Disputa final da Lua Quem tiver apaixonado, a hora de escutar essa moda grita Grita! Seu tia! Olha as pautas, olha! O curral de todos para a final, tudo pedreira E ele faz uma grande apresentação Usa a ferramenta chamada joelho, ele é uma rodada em cima da mão Olha o jogo de braços, perfeito, boa movimentação, bom jogo de cintura Vamos ver a leitura dos nossos vídeos